Fala, galera! Beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Uma excelente semana pra todos nós. Já sinto o cheiro das férias. Bom, pessoal, gostaria aqui de ler uma passagem muito bonita de um livro chamado Livro das Virtudes, de William J. Bennett. Queria ler aqui a respeito da disciplina. Na disciplina, o indivíduo se torna discípulo de si mesmo. É o seu próprio professor, treinador, técnico, orientador. Platão dividiu a alma em três partes, ou funções, razão, paixão e desejo. E disse que o comportamento correto resulta da harmonia entre esses elementos, razão, paixão e desejo. Santo Agostinho procurou entender a alma hierarquizando as diversas formas de amor. Em seu famoso Ordo Amores, amor a Deus, ao próximo, a si mesmo e aos bens materiais. Freud dividiu a psique em id, ego, superego. E vemos William Shakespeare observando os conflitos da alma, A luta entre o bem e o mal em obras imortais como Heilir, Markbeth, Othello e Hamlet. Novamente, o problema sempre volta ao equilíbrio da alma. Mas a questão da ordem correta da alma não se atém ao domínio sublime da filosofia e do drama. Ela está no cerne da perfeita conduta no cotidiano. Aprendemos a organizar a alma da mesma maneira que aprendemos a resolver problemas da matemática e a jogar futebol, com a prática. O caso de Demóstenes, contemporâneo de Aristóteles, ilustra o tema. Demóstenes tinha a grande ambição de se tornar orador, mas tinha limitações naturais da fala. A vontade firme é essencial, mas insuficiente. Segundo Plutarco, abre aspas, Sua pronúncia inarticulada e gaguejante foi superada e tornou-se mais distinta porque ele treinou a falar com pedras na boca. Aumentando o problema que desejamos superar, desenvolvemos o poder necessário para vencer a dificuldade inicial. Demóstenes usou a estratégia semelhante no treinamento da voz, que ele disciplinou, declamando versos e fazendo discursos quando estava sem fôlego, correndo ou subindo montanhas. E aí, pessoal, o que acharam? Então, aqui é a respeito da disciplina. É isso aí, um grande abraço. Até mais.